Cliente Feliz, a melhor fórmula da botica. Nós da botica gostaríamos de agradecer pela oportunidade de participar desse projeto Tempo Quente, que foi um sucesso. Gostaríamos de agradecer ainda pela oportunidade de levar informação ao paciente, que é algo indispensável para garantir o uso adequado do medicamento. O protetor solar, frisando que o protetor solar e o hidratante são indispensáveis nessa época do ano e que nós da botica podemos fazer um protetor, um hidratante ou qualquer tipo de medicamento exclusivo para você.